Música Te tenho com a certeza de que você pode Te amo com a certeza de que dá um dar Pra gente ser feliz Você surgiu de pontos, conseguimos ir mais longe Você dividiu por mim a sua história E ajudou a construir a minha Hoje mais um e um, alcançou aos dois É a nossa liberdade ao que nos prende Sinta todo o seu amor Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Que o nosso amor está acima das coisas Desse mundo Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez E aí Música Obrigado.